Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jennifer aqui do Acidamento Sensível e mais uma vez eu tô gravando um vídeo toda cagada Mas é porque são breaking news, são notícias assim de última hora E assim, eu falei, gente, não dá tempo de eu esperar eu chegar em casa, me arrumar, me maquiar pra gravar Eu preciso contar pra eles agora Eu contei pra vocês uns dias atrás aí, com esse mesmo estado aqui, toda cagada Que tava tendo aqueles rumores sobre a Lily e o Cole terem terminado o namoro O caso é que essa danada acabou de postar no Instagram dela, isso aqui, ó Tipo, socorro! Sabe o que tá escrito? Que ninguém sabe de merda nenhuma, basicamente, entendeu? Tipo, pra mim ela tá dizendo em Aldo e Munson que a Lily e o Cole ainda estão juntos Porque se a gente analisar que ela postou uma foto dos dois E essa legenda, meu amor, tá querendo dizer o quê? Cala a boca, hater, você não sabe de nada o que tá acontecendo na minha vida E assim, adorei! Nosso casal, ao que tudo indica, está vivíssimo E se você não se importa de eu gravar esses vídeos assim, toda cagada Comenta pra mim pra eu saber Que aí toda vez que tiver alguma coisa muito importante assim, muito pá Eu gravo assim pra vocês, tá? Que às vezes eu deixo de gravar vídeo Porque eu fico pensando Nossa, mas eu vou gravar vídeo toda cagada, sabe? Então me deixem saber E é isso Você tá feliz que o rumor foi desmentido? E vamos lá